O senhor viu falar muito da vitamina D, só que a vitamina D, quando foi descoberta, ela foi classificada erradamente como vitamina. Na realidade, ela é um hormônio. O que é uma vitamina? O que é um hormônio? E por que ela não é uma vitamina? Vitamina é algo que o nosso corpo não fabrica. O ser humano não tem a habilidade de fabricar vitamina C. Ou você ingere vitamina C ou você não a tem. Não tem outra possibilidade. O hormônio é uma substância que é produzida pelo próprio corpo em uma área que se chama geralmente glândula e vai atuar em áreas diferentes e vai viajar via sangue. Você vai ver aqui que a vitamina D tem várias etapas. O processo começa na pele, onde o colesterol gera uma substância chamada 7-de-hidrocolesterol, que é um provitamina. Essa provitamina, sobre a ação do raio solar, e não é qualquer raio solar, é o raio solar beta, ou B, ou beta, porque tem o A, tem o B, tem o C. O raio solar B é o raio que vai atuar nesse 7-de-hidrocolesterol e vai formar uma substância chamada colicalciferol na pele. Essa substância vai ser levada ao fígado e lá ela vai ser transformada na chamada calcidiol, que é em bioquímica, é o 25-hidroxid. Ela, então, é levada aos rins e a outras partes do corpo, principalmente nos rins, ela é transformada em calcitriol. Então, eu começo com o 7-de-hidrocolesterol, vou para colicalciferol, vou para calcidiol, vou para calcitriol. E agora ela vai atuar onde? Em todo o corpo. Praticamente todas as células do corpo têm receptor para o hormônio D. Eu vou passar a chamar de vitamina, porque mesmo que você agora sabendo, é costume a gente falar vitamina, desde que ela foi descoberta em Wisconsin, a ideia de que ela existia começou em 1600, porque eles percebiam que pessoas que viviam em guetos das cidades, eles tinham as pernas tortas, porque uma criança que não recebe o raio do sol, ela não pode, não tem jeito de ela produzir vitamina D. E ela não produzindo a vitamina D, ela desenvolve uma doença chamada ractismo. Então, quando os seres humanos começaram a se conglomerar em cidades, começou a aparecer. Quando morava no campo, não tinha esse processo, porque todo mundo tinha direito ao sol. Mas quando eles viviam em guetos, e tinham pouca luminosidade onde eles viviam, as crianças começaram a entortar as pernas. E isso já em 1600 e pouco, alguém identificou isso como sendo o ractismo. E por muitos e muitos anos, até bem recentemente, o conceito médico que nós tínhamos é que vitamina D era boa para os ossos. Ponto. Hoje nós sabemos que a vitamina D é um fator que mexe com muitos genes. Um número enorme de genes. são controlados pela vitamina D. Então, ela atua em inúmeras patologias. Ela tem um papel muito grande na prevenção e no tratamento do câncer, na prevenção e no tratamento de doenças cardiovasculares, na prevenção e tratamento de diabetes, tanto o tipo 1 como o tipo 2, na prevenção e tratamento de doenças autoimunes. Então, cada vez mais, vai se descobrindo coisas a respeito disso. Se você olhar no PubMed, você vai ver que existe 44 mil artigos científicos sobre a vitamina D. Se você acha que isso aí não deve atuar nisso, você vai lá e atua. Ela não deve atuar na microbiota intestinal, você vai lá e atua. Então, é impressionante o que está acontecendo. Então, se o senhor falasse para você assim, vai ser lançado no mercado amanhã uma pílula milagrosa, pílula essa capaz de prevenir e tratar câncer, prevenir e tratar doenças autoimunes, prevenir e tratar infecções, etc, 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 e que não tem nenhum efeito colateral importante, você vai dizer que essa pílula é milagrosa. Eu digo, mas essa pílula já existe. E ela foi dada por nós, pela natureza, por Deus, é o sol. Em 1903, o Dr. Finsen, dinamarquês, um fotobiologista, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por mostrar que o sol curava. O sol curava a tuberculose, o sol curava a sífilis, o sol curava a psoríase, e foram criados os chamados solários. Então, uma pessoa tinha uma doença grave, ela tinha uma infecção grave, ela ia levar, ela era levada para um hospital chamado solário, que era um lugar geralmente isolado, onde batia muito sol e a pessoa ficava internada ali, tomando banho de sol para se curar. Isso até 1928, quando foi descoberta a penicilina, Alexander Fleming descobriu e praticamente entrou no mercado mundial em 1940. Então, quando introduziu a insulina, o uso do sol como cura deixou de ter essa ênfase que eu estou falando. E bem mais tarde, bem mais tarde, por volta dos anos 50, 60, foi introduzido no mercado os filtros solares. E foi desenvolvido esse conceito onde a maioria das pessoas tem o que se chama heliofobia. heliofobia. Não sei se é o seu caso, mas a maioria tem medo do sol. Enquanto os nossos avós, o seu avô, a sua avó, o seu bisavô, ele não fazia uso de filtro solar, porque não tinha na época, e ele não ficava preocupado com o sol, não. Ele trabalhava no campo, a maioria das pessoas trabalhavam no campo e não nas cidades, e eles ficavam no sol o dia inteiro. Aliás, nós ainda temos. você pega um pescador lá em Fortaleza, que sai às 5 horas da manhã para pescar, e volta às 4, 5 horas da tarde, pesca o dia inteiro, 365 dias por ano, e está pescando lá há 15, 20 anos. Você acha que o pescador sai para pescar o dia inteiro no mar, e leva filtro solar? Ele não sabe da existência disso. E ele também não está preocupado com tudo isso. Então, eu não quero dizer nem 8, nem 80. Eu não vou jogar o filtro solar fora, mas também eu não vou usá-lo abusivamente. Entendeu? Eu não vou dizer para você que você tem que ficar no sol o dia inteiro. Quando eu falo helioterapia, eu falo o uso inteligente do sol. Esse é isso que nós precisamos ver. É como é que se usa de uma forma inteligente o sol. Porque quando nós usamos de uma forma inteligente o sol, nós vamos gerar a vitamina D, isso vai baixar o colesterol, vai tratar a pressão alta, vai tratar a hipertensão, vai prevenir melanoma. Como? Tem inúmeros estudos mostrando que a pessoa que toma sol regularmente tem menos melanoma. Se fizer um estudo na Inglaterra, entre os seus correios, tem aquele funcionário do correio que é o entregador de carta, que você conhece aqui no Brasil como carteiro, e tem aquele que faz o serviço burocrático e nunca sai de dentro dos correios. Então, vamos ver quem tem mais melanoma. Então, deixa eu fazer um parênteses aqui. O melanoma é um câncer de pele raro. Menos de 10% dos cânceres de pele são constituídos por melanomas. Só que quase 90%, mais de 85%, quase 90%, das mortes por câncer de pele é por melanoma. Então, eles fizeram um estudo nos correios. Aquele carteiro que ficava no sol o dia inteiro entregando carta e aquele indivíduo que era burocrata ficava dentro dos correios trabalhando. Quem tinha mais melanoma? Adivinha? Quem ficava dentro, trabalhando burocraticamente. não aquele que está lá no sol carregando a carta o dia inteiro. Fizeram um estudo em navios, em marinhas. Tem aquele marinheiro que trabalha em conversa do navio e tem aquele que é cozinheiro que trabalha no porão do navio. Quem manifesta mais melanoma? Aquele que trabalha em cima lá tomando sol o dia inteiro ou aquele que fica lá na cozinha, lá no porão cozinhando? Quem fica lá no fundo cozinhando? Olha que coisa interessante. Então, aí começaram a estudar o seguinte, estudar a Terra. Onde tem mais câncer? Onde tem menos câncer? Onde tem mais doença? Onde tem menos doença? Então, como vocês sabem, a Terra é redonda. E aqui no meio dela passa uma linha imaginária que se chama Equador. E quando vão tanto para o norte quanto para o sul, você pode afastar do Equador 90 graus. Aqui está o polo norte, aqui está o polo sul. Então, 90 graus. Então, aqui tem 0, 10, 20, 30, 40, até 90. Menos 10, menos 20, até 90. Quanto mais você se afasta do Equador, menos sol existe. Porque o sol bate de uma forma inclinada. Até chegar lá no polo norte ou até chegar lá no polo sul. E quanto mais se afasta do Equador, mais câncer existe. Inclusive melanomas. Ou seja, quanto menos sol eu tomo, mais doenças eu tenho. Mais pressão alta, mais colesterol alto, mais diabetes, mais o chamado SAD, SAD, que é a doença afetiva sazonal, que é a pessoa que entra, por exemplo, na Suécia, na Noruega, na Dinamarca. Durante o inverno, a pessoa entra em depressão profunda, tem que ser tratada com luz artificial, por causa da falta da vitamina D. E por que você gripa na época do inverno? Você já parou para perguntar por que a maioria das vezes você gripa no inverno? A principal razão que você gripa no inverno, claro que as pessoas às vezes se juntam mais, facilita a propagação da virose. Mas a principal razão é que a produção da vitamina D oscila com a estação do ano. Quando você está no inverno, com a mudança do ângulo da terra, você não produz a mesma quantidade de vitamina D3 que você produz quando está no pico do verão. Qual mês que você nasceu? Faz uma diferença muito grande, porque se a maior parte do período que você ficou na útero da sua mãe era um período de sol, de verão, você nasceu com mais saúde do que se a maior parte do tempo que você passou no útero da sua mãe era a época de inverno. Então eles fizeram, por exemplo, pacientes que com 30 anos de idade desenvolveram esclerose múltipla. Fizeram um estudo retrospectivo para ver que mês que tinha nascido. Isso nos Estados Unidos. E lá o mês... Aqueles que nasceram no mês de maio, no caso lá, que quando é inverno aqui é verão lá, e vice-versa. Você entende por que no Natal aqui é calor, e em Nova Iorque é frio, já que lá é a terra, aqui também é terra. Onde a terra estiver, Nova Iorque está, e São Paulo está. Mas por que aqui é calor em dezembro, e lá é frio? Porque a terra tem um tilt. Então é o eixo da terra que desviou. Então se nós pegarmos a terra aqui, e fomos olhando do Equador para cima, do Equador para baixo, isso se chama latitude. É muito importante. Você vai produzir mais ou menos vitamina D, dependendo da latitude onde você mora. Se você é um indivíduo que mora no Rio de Janeiro, e tem uma pele negra, e muda para Montreal, você provavelmente vai ter uns oito, dez anos, você não vai ter problema. Mas a partir daí, você começa a ter problemas gravíssimos. Porque aí acaba a reserva da vitamina D que você pegou no Rio de Janeiro. Porque uma pessoa de pele negra, para morar no Canadá, é muito complicado. É uma questão só de tempo, ela adoece. Porque ela não tem condições. Aquela latitude não serve para ela. Se você vai na região do Equador, a pele é mais escura. Se você vai na África, por exemplo, a pele é negra. Se for feito para receber mais sol, e eles precisam receber mais sol, o indivíduo daquele que muda para a Inglaterra, ele já começa a ter problemas. De todos os aspectos, porque a vitamina D tem uma ação tão importante na expressão gênica, a quantidade de doenças que você pode gerar é uma coisa absurda. pela falta da vitamina D. O que faz você produzir mais ou menos vitamina D é o lugar onde você está, é a estação do ano, se é verão, se é inverno, se é o tom, se é primavera, é a hora do dia que você toma sol. Eu sei que isso te vai chocar muito, mas a melhor hora para você tomar sol é meio dia, porque meio dia você tem mais raios B chegando à estratosfera, chegando à superfície da Terra. O Sol, ele emite três tipos de raios ultravioleta. Ele emite o C, que tem de 200 a 290 nanômetros, nanômetro é quando eu pego o metro, divido ele em um bilhão de vezes, cada pedacinho é um nanômetro, então entre 290 e 290, é o comprimento de onda do raio C. O raio ultravioleta C não atinge as superfícies da Terra. Ele fica na estratosfera, lá existe uma camada de 30 e 35 quilômetros de ozônio que segura esse raio. Eu sei que a camada de ozônio vem sendo destruída aos poucos, por enquanto nós só afetamos 5% da camada de ozônio e ela ainda não está perturbando isso, ou seja, o raio C continua preso lá. Do que chega à nossa pele, 95% é raio ultravioleta A, só 5% é raio ultravioleta B. O raio ultravioleta B pica no meio-dia, em ponto, entre as 10 e as 2, entre as 10 e as 14. É a melhor hora para você tomar sol, porque é quando o raio B está ali. O raio A, ele está o dia inteiro, então se você for na praia às 5 horas da tarde, você pega o raio A, o ar livre, não precisa ir à praia. Se você for às 8 da manhã, você pega o raio A. O raio A, tem dois tipos de raio A, tem o A2 e tem o A1. O A2 vai de A, o B vai de 300 a 320. O A2 vai de 320 a 340. E o A1 vai de 340 a 400 nanômetros. Então, quanto maior o comprimento de onda, mais ela penetra. 5% dos aios solares que batem na nossa pele, são B. Ele atinge a epiderme, não passa daí. 95% dos aios solares que atingem a nossa pele, são A. E eles atravessam a epiderme, e chegam na derme. Eles são os que causam manchas solares, eles são os que causam rugas, eles são os que causam forte envelhecimento. Então, se você recebe uma carga de UVA, você recebe, você envelhece mais rápido a pele. O UVB, ele faz eritema, ele faz ficar vermelho a pele. E se você receber UVB demais, que é o que produz a vitamina D, você pode ter queimaduras, que nós não recomendamos de jeito nenhum. Isso é um negócio muito sério. Se você tem uma pele clara, você com oito minutos de sol por dia, é mais do que duas, três vezes por semana, é mais que suficiente para você abastecer a vitamina D3 que você precisa. Bom, então deixa eu explicar para você o que é um MED. M-E-D. Um MED é o seguinte, se você chegar no pico do verão, na sua cidade, onde você mora, se você mora num prédio, numa casa, você vai lá para o telhado, lá para o terraço, meio dia em ponto, com o cronômetro na mão, e você vai ver quanto tempo você leva ao meio dia, no pico do verão, para a sua pele começar a ficar vermelha, começar a ter eritema, não queimar, ficar vermelha. Então gastou, vamos supor, 30 minutos. Então o meu MED é 30 minutos. Se eu passar um fator de proteção solar 8, eu multiplico isso oito vezes. Então eu vou ter oito, vou ter quatro horas me protegendo do UVB. Se eu passar 15, você vai multiplicar isso. São oito horas. Se eu passar 30, são 16 horas. Aí você começa a ver a falta de bom senso. Por que o FPS 30, que vai me dar uma proteção de 16 horas, se não tem lugar no planeta que eu possa tomar só as 16 horas seguidas? Então você vê que não faz sentido. Ah, eu uso um FPS 50. Se não tivesse nenhum problema, tudo bem, mas os filtros solares são feitos de produtos químicos. E existem produtos químicos que já foram abolidos na Europa, já foram abolidos no Japão, já foram abolidos nos Estados Unidos e continuam comercializados no Brasil. Um deles é o MBC. 4 MBC. Esse 4 MBC, ele é um produto que tem estrogenicidade. Ele entra no seu corpo, ele é absorvido e ele funciona como hormônio feminino. Isso pode causar problemas. E se você sobrecarrega nesse filtro solar, mesmo debaixo da maquiagem, no caso da mulher, que nem vai tomar sol porque o carro está parado na garagem, você entra no seu carro, dirige para o seu trabalho, fica lá o dia inteiro e volta à noite, você não tomou sol nenhum, a lâmpada não tem UVB, a não ser que você compre uma lâmpada UVB. Isso existe, não é caro, mas não é essa lâmpada fluorescente que você tem aí em você. São lâmpadas especiais, caríssimas, elas custam nos Estados Unidos por volta de 300 dólares, 1.200 reais, você compra uma UVB. Pessoas que têm depressão durante o inverno, elas são tratadas com UVB. Então, elas são, é a chamada Light Therapy, terapia da luz, onde elas recebem essa radiação. Então, o MED é isso. Só que, quando eu quero proteger o filtro solar, com o filtro solar, eu estou preocupado também em proteger contra o UVA. Porque o UVA, ele penetra mais profundamente, ele envelhece a pele, ele causa rugas. Só que a maioria dos filtros solares brasileiros não tem um largo espectro. Eles não protegem também o UVA. Eu vim falando nisso em 15 anos. Todo mundo achava que eu era louco no começo. Na literatura, eu só vou lá e busco informação. Então, se você comprar 10 filtros solares ali na esquina, na sua drogaria aí da esquina, você vai ver que provavelmente todos os 10 ou 9 deles não tem a proteção UVA. Porque quando um filtro solar tem a proteção UVA, ele tem o PPD. O PPD é o parâmetro que determina quanto de proteção tem de UVA. a regra internacional é a seguinte, se você tem um FPS de 30, você tem que ter pelo menos um terço, 10 de PPD. Então, eu tenho que ter o FPS e o PPD. Você não pode se preocupar só com FPS. Você tem que se preocupar também com o PPD. Então, o FPS, vamos supor, o FPS de 8. Aqueles 30 minutos que você gastou lá para começar a ficar vermelho, agora você vai multiplicar por 8. São 4 horas. isso vai permitir você ficar 4 horas no sol sem ficar vermelho. Só aquele bloqueio 97,5% da sua produção de vitamina D. Você tem que ver se vale a pena. Eu não estou dizendo que você é para ir para a praia e se torrar. Não, não é isso não. Eu estou dizendo que você tem que ir sem filtro solar, deixar os seus 8, 10, 12 minutos, o que for, dependendo da cor da sua pele. O Dr. Fitzpatrick, Thomas Fitzpatrick, professor de Harvard, dermatologista, em 1975, ele criou a escala de Fitzpatrick, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem o 1, aquela pessoa bem clara, bem branquinha, de olho azul, ela nunca bronzeia, ela queima, ela vai para o sol, ela queima, ela não bronzeia. e você tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. O 6 é aquele que bronzeia, mas não queima. Você não vai ver um indivíduo com pele negra, com queimadura de sol. Isso não existe. Ele pode ficar 10 vezes mais do tempo lá do que o que ficou 1, ele vai bronzear mais ainda, mas ele não vai queimar. Então, o Fitzpatrick mostrou que a produção da vitamina D depende muito da sua pele, depende da estação do ano, depende de onde você mora, qual é a latitude, depende da sua idade, porque à medida que você envelhece, você vai diminuindo a sua produção de vitamina D. Um indivíduo de 70 anos, comparado com um indivíduo de 20, um indivíduo de 20, tomando o mesmo sol que um indivíduo de 70, ele produz 4 vezes mais vitamina D. Não só porque a pessoa idosa tem menos 7 de hidróxido de colesterol na pele, como a pessoa idosa vai perdendo a 1-alfa-hidroxilase, que é a enzima que transforma o 25-hidróxido D, que é o calcidiol, em 1,25-hidróxido D, que é o calcitriol. Isso dá predominância, predominantemente no rim. Acreditava-se antigamente que isso só acontecia no rim. Hoje nós sabemos que isso ocorre no corpo inteiro, mas predominantemente no rim. Então, como nós fugimos do sol, nós temos heliofobia, nós não sabemos usar o sol de uma forma inteligente, e além disso, nós passamos filtros solares, que na maioria das vezes bloqueia o UVB e não deixa produzir a vitamina D, e não bloqueia o UVA, tão apesar de nós vivermos num país tropical como o Brasil, se você fizer análise do sangue, que hoje o SUS faz, do 25-hidróxido D, você vai perceber que mais de 80%, 90% dos brasileiros têm deficiência de vitamina D. Isso causa uma série de consequências. Causa uma doença chamada osteomalácea, que eu posso responder durante as perguntas, causa uma doença chamada osteoporose, causa uma dor que muitas vezes é confundida com fibromialgia, se você tem um diagnóstico de fibromialgia, provavelmente você tem deficiência de vitamina D, porque a sintomatologia é muito parecida, e tudo indica que é fibromialgia, só que aquela dor muscular, aquela dor, sabe aquela dor que quando você aperta o osso, ih, dói. Doutor, a minha dor é profunda, essa dor profunda que quando você aperta o estérvulo aqui ao peito, dói. Essa dor é de uma doença chamada osteomalácea, osteomalácea é quando o periósteo, a capa que cobre o osso está inflamada. Sabe por que o periósteo inflama? Por falta de vitamina D. Vitamina D é anti-inflamatória. Então, você começa a ver o seguinte, vitamina D é extremamente barato, você tem que conversar com seu médico, ver a dose, etc e tal, extremamente, praticamente não tem nenhum efeito colateral nas doses certas, você tem que aprender a usar, as pessoas que são consideradas mais saudáveis nos Estados Unidos, foram consideradas, são salva-vidas das praias de Miami, e eles chegam a ter 115, 120 nanograma por ml de 25 hidroxid no sangue, ou seja, doses que a gente considerava altíssimas, o doutor Michael Hollick, que é a maior autoridade em vitamina D no mundo, foi ele que desenvolveu o teste para medir a vitamina D, quando ele estava na Universidade de Wisconsin, hoje ele está na Universidade de Boston, que tem inúmeros trabalhos e livros publicados, ele crê que você pode chegar até 150 nanograma por ml de vitamina D sem nenhuma consequência maior, mas isso você tem que discutir com o seu médico, tá bom? Nós não estamos aqui para receitar, nós estamos aqui para apresentar teorias e discutir esses detalhes. Então, o meu tempo aqui está acabando, eu só tenho mais um minuto, eu vou parar por aqui e vou deixar, e só quero comentar mais duas coisinhas. quando você estiver andando e o sol estiver batendo e a sua sombra for maior que você, se você tem 1,80m, a sua sombra tem 1,90m, você vê que ela é maior que você, você não está produzindo vitamina D. O ângulo que está batendo é muito fácil você entender, mesmo que você esteja na praia, tem sol, mas a sua sombra ficou maior que você, pode ver que lá pelas 3, meia, 4 horas da tarde começa a acontecer, aí você a partir daquele momento produz vitamina D+. E outra coisa, o raio benéfico que é o que produz a vitamina D, ele não passa pelo vidro. Então, se você tem um lugar na sua casa que você gosta de ficar sentado, que tem uma janela, que tem uma vidraça, que tem uma cadeira ali onde você gosta de ler os seus livros, aquilo ali não é um bom lugar para ficar. Você vai ter que mudar o lugar, porque aquele lugar onde você fica ali, depois daquela vidraça, e aquele sol entrando e você até hoje vinha pensando que te fazia muito bem, aquele sol que está entrando ali, aquele raio que está entrando ali é UVA. UVA causa manchas na pele, causa fotoenvelhecimento, entendeu? E destrói colágeno, causa rugas. se você está dirigindo o seu carro no dia de sol e o sol está batendo na janela e ele está entrando no seu carro, aquele sol não é bom. Bloqueie aquilo. Porque aquele sol ali, ele só tem UVA. E UVA não produz vitamina D nenhuma. Ele só causa problemas como recorrogas e se você, dependendo do exagero que isso tem, pode inclusive chegar a causar, inclusive desencadear câncer. Certo? Paramos por aqui.